Ainda bem que o Luffy lembrou que ele podia mostrar o caminho até a ilha da Nami Eu rachei que a primeira coisa que ele fala quando vê o Zoro é chama ele de campeão Como ele sabia da derrota contra o Mihawk não perdeu tempo E não é que esse palhaço está com um olho bom confesso que a Nami tem uma bela mesmo Quero só ver se não está armando pra gente Garota com cabelo de água de salsicha Ela é astuta, vigarista e imunda Mas não dá pra negar que ela tinha uma bela